Aê, papai! Pega o teu cachilho! Guarde um pouco pra mim. Aê, papai! Aê, papai! Aê, papai! Eu estava sendo estudada, como todo o resto, não é? Você planejou tudo isso desde o começo! Acalme-se. Tudo isso é um mal-entendido, meu amor. Erra. Não. Droga. Não. 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 Eu sinto muito. Não! Terra! Não! Quem tem que sair daqui? Esse lugar vai entrar em colapso. Vamos lá!